Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma homenagem muito especial para uma influenciadora turca, Kubra Aykut. A influenciadora turca, pessoal, que viralizou no TikTok ao se casar com ela mesmo. Isso mesmo, prestem atenção nessa história que é muito interessante. Era uma influenciadora pessoal de apenas 29 anos de idade. Ela ficou muito conhecida quando ela resolveu casar-se consigo mesma, pois saiu em várias revistas, jornais e com isso ela ganhou uma proporção imensa de seguidores. Mas depois que ela se casou, acabou se separando, pois ela falou que nem ela mesmo se aguentava. Infelizmente, no dia 30 deste mês, ela caiu do quinto andar de um apartamento em Istambul, no dia 23 de setembro de 2024. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia local está apurando os acontecimentos antes da queda de Kubra Aykut. Eles querem entender se se trata de um acidente, se ela foi vítima de algum criminoso ou se ela se jogou. Mas fontes ouvidas pelas autoridades disseram que a influenciadora deixou um bilhete detalhando suas lutas diárias e pessoais. Em seu perfil no Instagram, ela tinha mais de 226 mil seguidores. Já no TikTok, mais de um milhão de admiradores. No YouTube, tinha uma comunidade com mais de 24 mil inscritos no seu canal. A agência responsável pela carreira dela lamentou a morte nas redes sociais. A empresa compartilhou o informe. nunca esqueceremos você. Nós sempre vamos ficar esperando você entrar pelaquela porta de repente. Diz um trecho da homenagem que foi feita para ela. Assim como a agência, fãs da influenciadora turca expressaram tristeza com a informação da sua morte. Eles deixaram dezenas de curtidas, inúmeros comentários, postagens novas e antigas. A última publicação de Cubra foi feita no TikTok no dia 7 de setembro. No Instagram, a última postagem no dia 20 de setembro. O vídeo do seu casamento, conteúdo pelo qual ganhou notoriedade, foi postado em dezembro de 2023. Na ocasião, a moça usou um vestido branco para celebrar a si mesma em uma luxuosa festa para amigos e para familiares. Pessoal, deixamos aqui a importância de você buscar ajuda se você está passando por alguma dificuldade psicológica. Se você se sente mal e precisa de ajuda, entre em contato com o centro de valorização da vida, o CVV, que promove apoio emocional e prevenção a tentativas contra a própria vida. O telefone do CVV é 188. Busque ajuda, pois você não está sozinho. E para ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E para ela é a nossa homenagem no dia 20 de setembro. E para ela é a nossa homenagem no dia 20 de setembro. E para ela é a nossa homenagem no dia 20 de setembro. E para ela é a nossa homenagem no dia 20 de setembro. E para ela é a nossa homenagem no dia 20 de setembro. Amém. 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 Amém.